Vamos continuar acompanhando a reportagem da mulher que acreditava estar conversando com Roberto Carlos, olha só. Toda a conversa foi pelas redes sociais. De um lado, uma fã de Londrina, no norte do Paraná. Do outro, um golpista, mas que se apresentou como se fosse o cantor Roberto Carlos. Isso para tirar dinheiro da mulher que acreditava estar ajudando um dos artistas mais conhecidos do Brasil. Esse golpista tinha uma página semelhante e se passando pelo cantor, alegou que estava com alguma conta bloqueada, tinha alguns problemas que hackers tinham invadido a conta dele e aí ele ficou descapitalizado por um tempo devido a esse bloqueio. Até promessa de passeio no famoso cruzeiro do cantor, o estelionatário fez. A conversa foi tão boa, foi tão enganosa que ele falou que ele ia restituir na sequência, que inclusive ia me convidar para ir no cruzeiro que tem dele. Foram várias semanas da vítima achando que estava falando e ajudando o cantor Roberto Carlos. Foi a família dela que viu as contas erradas que alertou a mulher. Até e sim descobriu que o sonho não passava de ilusão. Ela efetou várias transferências, fez empréstimos pessoais no nome dela e com isso desestruturou toda a família. A polícia civil que investiga o caso ainda busca levantar o valor que foi perdido pela mulher. O inquérito também tenta a quebra do sigilo bancário de suspeitos para identificar os responsáveis por aplicar o chamado golpe do amor. A investigação é considerada complexa. Depois que o dinheiro sai da nossa esfera de vigilância ou ele é retransferido, infelizmente isso não é mais recuperado. Você pode criminalmente punir os criminosos, responsabilizar os bandidos. Geralmente são laranjas que caem dinheiro na conta, que depois repassam para terceiro. Mas o dinheiro em si ele é gasto, ele não volta mais. O dinheiro em si ele é gasto, ele não volta mais.